Traiu ou não traiu? Olha, honestamente, isso é o que menos importa. Até porque nós não podemos nos esquecer que Bento Santiago, personagem e narrador dessa obra capital, é um homem que, a certa altura da vida, tende a se confrontar com a dimensão diminuta de sua complexão humana e, portanto, projeta as suas frustrações em torno da grandeza de sua companheira e esposa, Capitulino. Essa é, para mim, a linha condutora da narrativa de Machado de Assis em Dom Casmurro, uma obra que, de certa forma, trata de questões ligadas às desigualdades e assimetrias de gênero e classe na sociedade brasileira do século XIX. Eu adoro e eu recomendo uma leitura atenta de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vale a pena!